Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Coen. Eu estou no templo Sidon, na Tijuca, que está comemorando 100 anos de existência. E por conta dessa data festiva, nós preparamos uma reportagem sobre suas histórias e tradições. Vamos assistir essa reportagem e muito mais agora no Comunidade na TV. As reuniões eram todas em árabe, porque todos falavam árabe e as reuniões eram todas em árabe. Se tem hoje alguma política pública no Estado do Rio de Janeiro para enfrentar a violência por orientação religiosa, a Federação Israelita tem parte concreta nessa história. Miriam Raquel Levin nos traz uma receita facílima. Torta de alho poró. O tradicional templo Sidon está completando um século de existência. E para comemorar essa data tão significativa, a comunidade está organizando uma grande festa no dia 29 de março. O templo Sidon se tornou o centro da comunidade judaica oriunda da cidade de Sidon, no sul do Líbano, que chegou ao Rio de Janeiro no início do século XIX. Os judeus vivem no Líbano desde os tempos antigos. Na primeira década de 1900, judeus da Síria, Iraque, Turquia e Grécia estabeleceram-se no país, aumentando para cerca de 5 mil pessoas a população judaica libanesa. A partir do ano de 1909, devido à crise econômica e aos conflitos na região, tradicionais famílias judaicas de Sidon iniciaram o processo de imigração para vários países, incluindo o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro. A migração mais expressiva de sidonenses ocorreu em 1914, por conta da Primeira Guerra Mundial. O Sr. Raim Migre foi ex-presidente da sinagoga e agora está reunindo em um livro toda essa história da comunidade sidonense no Rio, que deverá ser lançado em julho. A primeira quantidade expressiva de imigrantes que veio para o Brasil de Sidon eram de 40 jovens. Os 40 jovens vieram fugindo justamente da convocação militar, para não lutar por uma guerra que não era deles e por um problema que nada tinha a ver. Então os pais começaram a mandar os filhos para aqui para a América, fazer a América. E o lugar da América que eles conheciam era o Rio de Janeiro, porque tinham vindo primeiro alguns imigrantes de Sidon vieram para aqui por outro motivo, não por motivos de guerra, mas por motivos econômicos. Em 1914, os jovens oriundos de Sidon e Beirute, no Líbano, e Damasco e Alepo, na Síria, fundaram no Rio a Sociedade Israelita Síria. Por divergências nos costumes religiosos, essas comunidades se separaram e os imigrantes de Sidon resolveram criar a sua própria Sociedade Israelita Sidoniana, no mesmo ano de 1914, na rua Buenos Aires. Depois construíram uma sede própria na rua General Câmara, onde hoje é a Presidente Vargas. Em 1930 que foi eleita a primeira diretoria. Em 1930. Eu tenho até aqui o estatuto da primeira diretoria. E o estatuto é escrito em duas línguas. Em português e em árabe. Isso em 1930. Então já naquela época, inclusive, as reuniões eram todas em árabe. Porque todos falavam árabe, as reuniões eram todas em árabe. As atas eram feitas em árabe, tudo era feito em árabe. Depois da inauguração da Avenida Presidente Vargas, muitas famílias da comunidade sidonense que viviam naquela região do centro se mudaram para Tijuca e trouxeram para cá o Templo Sidon, que funciona aqui na rua Conde Bonfim há aproximadamente 55 anos. Uma das características mais importantes do sidonense é que eles mantiveram a forma de rezar igualzinha ao que era antes. É impressionante que pessoas que vinham depois de Sidon, vinham para cá muito tempo depois e ficavam admirados de terem ainda, terem aquela sinagoga tão característica da época que eles viviam. A casa fica lotada. O dia de Oxaná, o dia de João Kipu, enche, enche mesmo. Atualmente a congregação é constituída por cerca de 300 famílias e já começam a receber jovens e crianças que constituem a quinta geração, toda ela descendente direta de seus fundadores. O que eu preservo é a continuidade. O ano passado, em maio, meu neto fez barmízzia nessa casa, que é de maior alegria para mim e para toda a minha família. Durante toda a semana, a sinagoga oferece, além dos serviços religiosos, uma série de atividades para todas as gerações. Tem o Espaço Kids com atividades lúdicas sobre judaísmos para as crianças, acabou de inaugurar o Espaço S voltado aos jovens com aulas em religião e cultura judaica e também tem aulas para as mulheres. Eu frequento aqui desde que eu cheguei do Líbano, 54 anos atrás, casei e vim para cá. Meu marido é sidonês, por isso a gente frequenta esse sidão. Todo Shabbat aqui é muito agradável. Se junta mais de 200 pessoas, sempre tem que durar muito agradável. Isso podemos chamar de fidelidade. Realmente, as famílias aqui da casa são fiéis. Pode ter qualquer evento, qualquer festividade, mas aqui está sempre em primeiro lugar. Para celebrar essa rica história da comunidade sidonense, acontecerá no dia 29 de março, a partir de 8h30, uma grande festa no Royal Tulip Hotel, o antigo intercontinental. Convites na Secretaria do Sidon. E mais informações no telefone 2268-3392. Vai ser festejado realmente uma longa história, uma longa história realmente de famílias que vieram de Sidon, antigo Líbano, podemos chamar assim, que vieram para cá e plantaram. Plantaram aqui as suas sementes, brotaram e está crescendo cada vez mais até os dias de hoje. Vai ser uma linda festa, realmente, grande valor para se comemorar.